O que você usa de parâmetro para comprar e para sair de um papel? Sempre análise fundamentalista. Até para casos de turnaround complicados, é tudo análise fundamentalista. Mas tem indicadores principais que você olha? Ou você olha o balanço da empresa? Sim. Eu gosto de fazer um screening, filtro por setor. Tem os critérios lá. Nada muito extraordinário, diferente do que a maioria das pessoas fazem. Foco nos três pilares básicos, endividamento, liquidez e rentabilidade. E aí eu adiciono também ciclo de vida. A minha tese de doutorado foi sobre ciclo de vida e risco informacional das empresas. E a gente tem um monte de evidência que mostra que empresas em estágio de crescimento e maturidade, elas tendem a ter desempenho operacional e desempenho da ação maior do que os outros estágios de ciclo de vida. De início, o de turnaround e o de declínio. Então, é um filtro importante que a gente usa. Nessa carteira dos 80%, para entrar nela, tem que ser uma empresa de crescimento ou uma empresa em maturidade. Aí a gente passa os filtros, outros filtros lá. No livro a gente explica esse processo também. E aí a gente vai reduzindo a quantidade de empresas. Reduzindo até chegar em um grupo bem pequeno. E esse grupo bem pequeno, aí nós fazemos uma análise mais aprofundada. Aí olha a forma de referência, as últimas teleconferências de resultados, relatório de auditoria, faz uma análise mais aprofundada. E aí, normalmente, a gente escolhe uma do setor para investir. Eu não gosto de ter duas empresas no mesmo setor. Vou pegar que eu acho que vou ganhar mais dinheiro. Não vou ficar diversificando no setor. Porém, eventualmente, eu faço diversificação dentro do setor. Hoje, por exemplo, eu estou com via varejo Magazine Luiza, levando fumo gigante nas duas. A Bia também ali. A Bia. Em março do ano passado, eu segurei Magazine Luiza de março de 2016 até dezembro de 2019. Credo em cruz. Você não está podendo reclamar dela. Só que agora o volume de dinheiro é maior. Aí a queda... A Bia também ali. A Bia também ali.